Não sai daí, porque se você já teve algum problema ou tá enfrentando algum problema de conectar o seu Xbox One com a Xbox Live, você vai aprender agora como resolver. Nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo e não tem erro. Aconteceu com um amigo meu, inclusive ontem, eu consegui resolver com ele dessa forma e agora ele tá conectando normalmente sempre na Xbox Live. Mas antes de começar o passo a passo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e também ativar o sininho. Isso é muito importante pro canal. Então é isso, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Então vamos começar o passo a passo. Esclarecendo aqui que é bem simples, qualquer um pode fazer e não tem problema nenhum em fazer esse procedimento aqui no seu Xbox One. É bem fácil. A primeira coisa que você deve fazer é ter acesso às configurações do Xbox. Aí você entra aqui em configurações e depois seleciona a terceira opção que é rede. Entrando aqui em rede, você só vem em configurações de rede. Entrou em configuração de rede, aí você entra aqui em configurações avançadas. Lembrando pessoal, você vai acabar com todos os problemas de conexão no Xbox Live. É óbvio que os problemas serão resolvidos se os problemas estiverem na configuração entre o roteador e o seu Xbox. Se o problema for na sua operadora, não vai resolver. Mas em muitos casos, resolve. Em 99% dos casos, isso aqui vai lhe ajudar. Então entrando aqui em configurações avançadas, a gente entra em endereço MAC alternativo. Vocês podem ver aqui que nas configurações de rede, o meu NAT está mostrando ali no meio, NAT aberto. O meu já está liberado, aqui eu não tenho problema nenhum. Mas para mostrar para vocês, eu vou fazer novamente o procedimento aqui. Eu vou entrar em configurações avançadas, como eu falei antes. Depois em endereço MAC alternativo. E você vem aqui e manda limpar. O que ele vai fazer agora? Ele vai limpar aquele endereço que ele identifica o seu Xbox na sua rede, entre o Xbox e o roteador, na sua casa. E ele vai dar um novo endereço, limpando todas as configurações de MAC. Aí quando reiniciar, o seu Xbox já vai estar liberado para o Xbox Live. Lembrando, aconteceu ontem com um amigo meu, resolvi com ele por telefone. A gente resolveu desse jeito e deu tudo certo. Ele chegava em casa, não conseguia jogar, ficava tentando conectar uma, duas, dez, vinte vezes para conseguir acessar o Xbox Live e jogar normalmente. Agora ele não tem mais esse problema. Eu espero que vocês também não tenham. É só clicar aqui, limpar. E você vai mandar reiniciar o console. Eu não vou fazer de novo aqui porque vai demorar um pouquinho. Eu já quero jogar, né? Mas é fácil. E se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, eu espero ter ajudado. E para quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Já sou só Xbox. Falou, tchau pessoal.